E aí, galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Uber e sobre como alguns motores estão dando um jeitinho para ganhar um dinheiro. Na verdade, esse vídeo vai ser muito mais sobre as diferenças que estão tendo no mercado de trabalho com esses novos aplicativos, como, por exemplo, o Uber e o Lyft, ou aqui nos Estados Unidos tem bastante aplicativo de entrega e tudo mais, e como isso está mudando a forma que os empregados se comportam e que as empresas se comportam. Então, para começar a explicar o vídeo, deixa eu explicar uma coisa que tem aqui nos Estados Unidos, que também tem no Brasil, que chama Uber Surge. Então, o que isso quer dizer? Em momentos na qual a demanda de carros é menor e a necessidade de transporte é maior, o que o Uber faz? O Uber aumenta o preço da corrida para incentivar motoristas a trabalharem naquele horário, que é naquele horário que tem bastante gente precisando de carro. E aí, na hora que você consegue equilibrar isso, a oferta e a demanda, você consegue equilibrar isso e o preço volta ao normal. No momento que você tem muita gente querendo carro e se tem pouco carro na rua o preço sobe, na hora que você tem muito carro na rua e pouco passageiro o preço cai. Então, isso é bom para quem? É bom para todo mundo. É bom para o passageiro, que vai ter sempre um carro disponível. É bom para o motorista, que nunca vai ficar parado, que ele sabe o horário que é melhor e aí ele vai conseguir trabalhar nos horários que precisa mais gente. Então, todo mundo ganha. O motorista ganha de um lado e o passageiro ganha do outro. O que está acontecendo é que muito motorista de Uber está reclamando, dizendo que o valor pago por hora trabalhada, vamos assim dizer, depois que você paga os impostos, o custo da gasolina, o custo do carro e tal, está menor do que o salário mínimo aqui nos Estados Unidos. Então, quer dizer, o motorista de Uber aqui, segundo muito motorista reclama, se ele estivesse trabalhando no McDonald's ganhando 12 dólares na hora, ele estaria fazendo tanto dinheiro quanto trabalhando no Uber, o número de horas que ele trabalha. Então, o que acontece? As pessoas descobriram um jeitinho, os motoristas de Uber descobriram um jeitinho para ganhar mais dinheiro e aí eu vou até colocar o link aqui embaixo, mas basicamente, aqui nos Estados Unidos o que acontece muito é, por exemplo, os motoristas de Uber, eles ficam todos em um estacionamento perto de um aeroporto, por exemplo. Então, imagina o aeroporto de São Francisco. Eles ficam todos em um parking lot perto do aeroporto, esperando a vez deles, porque na verdade eles falam que eles estão naquela localidade, e o Uber cria meio que uma fila virtual de táxi, né? E nessa fila virtual vai chamando um por um e aí as pessoas vão ganhando corridas, corridas, corridas. Então, o que eles estão fazendo? Eles vão, os 100, 150 motoristas de Uber para o mesmo estacionamento, chega lá nesse estacionamento, que no caso dessa reportagem é em Washington DC, quer dizer, na capital dos Estados Unidos, e eles chegam lá nesse estacionamento e todos os motoristas de Uber desligam o aplicativo do Uber. Então, eles fazem logout, né? Então, eles vão lá e fazem assim, ah, tô saindo, não estou trabalhando. Nesse momento, imagina só, pro aplicativo do Uber, né? Pro algoritmo do Uber. Eles sabem, a hora que tá vindo, por exemplo, os 5 aviões do mesmo momento. Então, eles sabem, é a hora que os aviões estão pousando. Eles falam assim, putz, daqui a meia hora, vão pousar 5 aviões do mesmo momento. Na hora que pousar nos 5 aviões, vai ter, sei lá, 100 pedidos de Uber. Se a gente sair, todo mundo do aplicativo nesse momento, vai ter nenhum Uber na região, vai ter só os que estão andando perto. Então, vai ter, sei lá, 20 Ubers perto, não, 150 Ubers perto. E vai ter 100 passageiros. O que vai acontecer? O tal do surge vai crescer. Então, na hora que crescer, a gente loga de novo no aplicativo e pega na tarifa mais alta. Porque o aplicativo do Uber leva alguns minutos pra entender que a demanda e a oferta se balancearam novamente. E, na verdade, ele cobra, né? Entre aspas, ele sabe o valor na hora que ele entrega a corrida, não quando a corrida termina. Então, esses caras nessa reportagem, vou até deixar o link aqui embaixo pra vocês entrarem lá e verem a reportagem inteira em inglês. Todo mundo sai do aplicativo, aí fica uma pessoa só com o aplicativo aberto controlando, falando, olha, tá subindo, agora nós vamos ganhar 10 dólares a mais, 15 dólares a mais, 20 dólares a mais. Agora, vamos! Aí todo mundo loga no aplicativo de novo e tem as primeiras 50, 60 pessoas, conseguem ganhar 20 dólares a mais uma corrida. Quem que paga? O cara que tá fazendo a corrida. Então, quer dizer, eu, como consumidor do Uber, eu vou pagar 20 dólares a mais naquela corrida porque aquele motorista do Uber tá dando um esqueminha, tá? Mas como tudo na vida, que você cria um esquema, você cria alguma coisa pra acabar com o esquema, né? E a gente que é brasileiro sabe muito bem do jeitinho, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, que não é jeitinho brasileiro, é jeitinho em qualquer lugar do mundo. As pessoas se adaptam, as pessoas tentam encontrar brechas no sistema pra que elas tenham algum benefício próprio. E os motoristas de Uber tão fazendo exatamente isso. Então, o que acabou acontecendo é que o Uber viu isso acontecer e agora eles colocaram um limite no valor que eles vão pagar a mais nesse surge, que é um valor bem menor do que acontecia na realidade quando tinha essas moderações de demanda. Então, assim, o motorista de Uber antes, que entrava num momento desse de surge, conseguia ganhar 15, 20 dólares a mais. Agora que eles estão manipulando o sistema, o que o Uber fez? Ah, vocês estão manipulando o sistema? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Agora o surge, o máximo que nós vamos aceitar são 10 dólares de aumento, sei lá, 8 dólares. Acho que são 10 dólares de aumento que o Uber colocou pra esses aeroportos. Então, mesmo no momento de extremamente de pico, o máximo que o cara vai ganhar a mais são 10 dólares. Então, eles vão fazer tudo isso. Ele, cara, pra ele sair do aplicativo e logar de novo, ele perde o lugar dele na fila. Então, quer dizer, ele pode, ele pode, podia ser o quinto da fila, ele vai cair pra centésimo da fila, porque tem outros caras que não vão fazer isso. Então, ele vai lá pra baixo da fila pra ganhar 10 dólares a mais naquela corrida. Então, quer dizer, algumas poucas pessoas, alguns poucos motoristas de Uber, criando um esqueminha pra eles ganharem dinheiro por um período de tempo, fez a Uber, como companhia, mudar o algoritmo pra que mais nenhum motorista de Uber fizesse o mesmo esquema. Então, por causa de alguns, todos pagam o pato. E é isso que eu não consigo entender na mente humana, né? Você querer ter um benefício próprio por um período de tempo curto, sem pensar o quanto você está impactando as outras pessoas. E quando eu digo as outras pessoas, eu tô falando todos os passageiros que foram, receberam, vamos colocar assim, damage, né? Foram prejudicados por aquela ação daqueles motoristas durante um período de tempo. Então, quer dizer, todo mundo que tava pousando ali em Washington, no momento de pico, pagou surge que não deveria ter pago. Então, essas pessoas foram lesadas por esse motorista de Uber. Agora, todos os outros motoristas de Uber foram lesados por causa dessas pessoas. E nessa reportagem que eu vou deixar o link aqui embaixo, você vê o repórter entrevistando essas pessoas e elas falam assim, não, não tô fazendo nada de errado. O Uber não me paga o suficiente, eu tô dando um jeitinho de ganhar mais. Mas e a pessoa que tá pagando a mais? Você não acha isso errado? Não, não. A culpa é do Uber, a culpa não é minha. Então, assim, é impressionante como a economia mudou, como essas pessoas que talvez tivessem um emprego e ganhassem muito mais do que no Uber hoje, elas têm a direção de trabalhar pro Uber e aí mesmo assim elas vão e encontram um esquema pra ganhar mais dinheiro. E aí eu quero deixar um pensamento pra vocês, né? Com essa nova economia, todo aquele jeito que as pessoas formavam grupos, de trabalho, tentavam brigar pelas coisas e melhorar a empresa como um todo, ela deixa de existir. Nesse modelo de trabalho do Uber, né, na verdade é todo mundo lutando contra todo mundo. Então, assim, você não vê aquela pessoa, aquele mundo de Uber, se sentindo como parte da empresa, parte do sucesso da empresa e tentando levar essa empresa pra frente. Ela quer tentar te dar o máximo que ela pode naquele momento que ela não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Só que assim, todos esses motoristas que estão fazendo esse monte de coisa pra tentar tirar mais o passageiro, tá fazendo o passageiro parar de usar o aplicativo ou ir pra Lyft ou ir pra algum outro aplicativo. O que vai acontecer no longo prazo aqui nos Estados Unidos é que tanto o Uber quanto a Lyft quanto o Amo, que é o serviço do Google de concorrente do Uber, que é 100% automatizado, vai assumir o controle. Vai ter muito mais motorista automatizado na rua do que motorista real. Então vai ter carros autônomos contra o motorista. Então esse cara que não tinha a opção de trabalhar pro Uber, que hoje trabalha pro Uber, tá prejudicando o próprio emprego dele fazendo esse tipo de ação que vai acelerar o desenvolvimento do carro autônomo e mais importante, o desenvolvimento do carro autônomo ele tem dois impactos pesados. O primeiro é tecnológico, você criar uma tecnologia que realmente funciona e que passa segurança pras pessoas, então esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio que é muito mais difícil do que o tecnológico é o desafio cultural, é o desafio de uma pessoa sentar num carro que não tem motorista. Você, motorista de Uber, que tá pensando em fazer um esqueminha desse, você tá conseguindo dar de presente pro Uber, dando de presente pro Lyft, o segundo desafio que é o cultural. Porque quanto mais esqueminha e quanto mais as pessoas se sentem lesadas por aquele tipo de serviço, mais rápido elas vão querer migrar pro carro autônomo. Então uma pessoa que nunca pegaria um carro autônomo, mas que pagou 20 dólares a mais numa corrida, agora ela vai pegar e vai olhar e falar assim, não, vou pegar o autônomo. E sabe o que o Uber vai fazer? O Uber vai mostrar, o autônomo custa, essa corrida vai custar 18 dólares. O com o motorista, essa corrida vai custar 23 dólares. Isso vai automaticamente forçar as pessoas a ir pro autônomo. E se as pessoas que dirigem, né, que dirigem o carro, continuarem a fazer esse esqueminha, esse esqueminha e as pessoas se sentirem cada vez mais lesadas ou souberem de alguém que foi lesado ou alguém que foi lesado, isso vai acontecer de uma forma mais rápida. Eu tenho um amigo meu que trabalha aqui no Rádio Silício também e ele pega o Uber todo dia de casa pro escritório, de escritório pra casa que pra ele sempre vale mais a pena do que ele ter um carro. Porque ele mora pertinho do escritório, então vale a pena ele pegar o Uber. E esses dias ele tentou pegar o Uber pela conta pessoal dele, o Uber pessoal na conta dele pelo Uber, aquele Uber Pool deu, sei lá, 3 dólares e no Uber Pool usando a conta da empresa deu tipo 6 dólares, alguma coisa assim, deu tipo dobro. E aí ele pegou e publicou isso no Facebook e tal e todo mundo falou cara, isso é ridículo. Mas a forma que o Uber encontrou, já que é corporativo pode pagar mais. Então assim, até esse tipo de coisa o Uber tá tentando lesar, entre aspas, o corporativo contra o pessoal e as pessoas vão começar a fazer o que? A própria empresa de um business vai dizer assim, usa o teu pessoal e pede reembolso. Então assim, o esquema, aquele jeitinho sempre volta de algum jeito. E o que esses motores de Uber estão fazendo tá impactando não só a gente que é consumidor que entra no Uber e que usa o Uber, mas também tá prejudicando eles mesmos a um longo prazo. Então agora, nesse momento, o cara ganhou mais, durante 3, 4 meses ele ganhou mais dinheiro, mas agora já tem um esquema que o surge não vai mais ter pico. E a lei, aí daqui a pouco, é o carro autônomo e depois é o próximo, o próximo, o próximo. Então, esse novo modelo na qual todo mundo é extremamente egoísta, pensa só em si mesmo e não pensa na companhia como um todo, só traz dano a um longo prazo. E assim, eu te lembro de uma coisa, o acionista, o cara que tá botando dinheiro no Uber, ele não tá sendo prejudicado. Quem tá sendo prejudicado é você, motorista, e sou eu, consumidor. Tá bom? É isso aí, pessoal. É só pra fazer a gente pensar um pouco sobre esse novo modelo de negócio na qual o egoísmo individual é muito mais do que o coletivo da companhia e como a economia tem que se adaptar a esse tipo de mudança. Eu acho que se as pessoas continuarem pensando a curto prazo como essas matrizes de Uber é uma falência do sistema como um todo. Então vamos pensar um pouco mais pra frente. O que que vale a pena? Você ganhar dinheiro constantemente e de uma forma legal, sabendo que você não prejudicou ninguém, ou você ganhar um monte de dinheiro naquele momento e depois perder essa receita? E se for pra analisar, isso é corrupção, né? Na verdade, você tá fazendo um esquema nada menos do que corrupção. É errado no conceito, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.